Catadores de materiais recicláveis de São Paulo fizeram protesto hoje contra a venda do terreno onde funcionava a cooperativa Granja Julieta. Eles reclamam do novo lugar que a Prefeitura definiu para a cooperativa, para os catadores. Eles foram deslocados porque o local onde trabalhavam está em uma área valorizada da cidade. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é da Rede Extremo Sul e de Joelma do Couto. Aqui é o seu Mainade de Araújo, o antigo espaço onde trabalhavam os catadores da cooperativa Granja Julieta. Aqui era um espaço grande, onde nós nos organizávamos 80, 150 pessoas, trabalhavam tirando a nossa renda. O que sobrou do nosso trabalho é esse monte de entulho que a Prefeitura tem jogado aqui para impedir que a gente possa voltar para o local. Um incêndio criminoso no dia 9 de dezembro de 2008 aconteceu aqui e pegou fogo em todo o nosso trabalho, em toda a nossa história. E depois desse incêndio, nós fomos expulsos daqui de Santa Mara por uma antiga subprefeitura. Hoje o terreno foi vendido pelo prefeito, por alguns vereadores que votaram pela venda do terreno, esquecendo que aqui existia um grupo de trabalhadores, um grupo de pessoas que tiravam daqui o seu sustento e a sua dignidade. E hoje nós estamos na Carmo do Rio Verde, sem espaço, sem vestiário, sem refeitório. A gente trabalha no céu aberto, no sol, na chuva. Mas o que será que vão fazer com esse terreno? Uma escola? Um hospital? Prédio? Eles vão ganhar dinheiro das construtoras, pegar um monte de gente para colocar umas plaquinhas, sabe? A troco de 30 reais o dia, trabalho escravo. Então isso aconteceu porque está todo mundo sendo vendido e ninguém tem entendido isso, ninguém tem esse olhar, né? Que nós estamos sendo vendidos como nós somos vendidos no passado, como escravos, sem direito a nada. A Prefeitura de São Paulo informou que deverá construir uma nova central de Itália, triagem com melhores condições de trabalho para os catadores e justificou que a venda do antigo terreno, onde funcionava a cooperativa, será para a construção de 500 novas creches na cidade.